Vamos falar sobre o Cruzeiro, o Cabuloso, ontem jogou, estreou na Copa do Brasil, estreia do técnico Pepa, o português Pepa, e jogou bem. O Cruzeiro jogou bem, antes de passar a bola aqui para os meus colegas, para o Alex e para o Dani, gostaria de fazer uma análise sobre o jogo. O Cruzeiro jogou muito bem, porém, infelizmente, o resultado não foi o que a torcida queria, o que a torcida cruzeirense queria, né? O Náutico acabou vencendo por 1x0, e eu gostaria de começar essa análise minha, dividindo ela em três eixos, três tópicos principais aí. Primeiro, se a gente olhar pelo resultado frio, 1x0 para o Náutico. A gente pega aí o Náutico, um time de Série C, que foi eliminado às quartas de finais do Campeonato Pernambucano, eliminado logo nas fases iniciais também da Copa do Nordeste. A gente pode pensar que o Cruzeiro jogou mal, porém, a gente tem que analisar, a gente tem que lembrar que os três primeiros meses desse ano é para pegar, embrulhar e jogar fora, né? Foram três meses desperdiçados, infelizmente. O time muito abaixo, tecnicamente, taticamente, muito bagunçado aí com o técnico Papa Pesolano. Ele com seus demônios internos nesse ano de 2023, coisa que a gente não entendia, aquelas escalações, cada jogo mudando, aquela alternância muito grande. Então, analisando taticamente o desempenho do time nesse segundo momento, nesse segundo tópico aqui da minha análise do Cruzeiro, a gente pode falar que o time evoluiu. O Pepa, ele fez o básico, fez o simples, jogou ali no 4-2, 3-1 ali, né, que a gente comenta. Colocou lateral direito e lateral direito, lateral esquerdo e lateral esquerdo, meia de meia, atacante de atacante. Não inventou muita coisa, não. O Cruzeiro fez o simples. E no primeiro tempo, o Cruzeiro teve 14 finalizações contra o gol do Náutico, contra apenas 4 do Náutico. Dominou o jogo, foi, assim, em 75% do tempo o Cruzeiro dominou a partida, porém, infelizmente, por atuações individuais aí, o time não rendeu, não conseguiu concluir, não conseguiu dar esse último passe e a finalização dos atacantes. O Wesley, destacar aqui, o Wesley e o Bruno Rodrigues muito mal na partida, todos os dois, assim, a bola chegava, eles tentavam, muito voluntariosa, apareciam para o jogo, porém, muito abaixo, errando muito tecnicamente falando, Gilberto também, muito abaixo aí, sentindo aí, talvez, esse jejum de gols que já vem incomodando ele. Lembrando que o Gilberto marcou apenas gols contra o Vila Nova no Campeonato Mineiro. Mas, a questão é que o time encaixou, o time teve troca de bola, teve, jogou mais compacto, teve essa questão também do Pepa já explorar muito o lado esquerdo, e aí, eu até analisando, vendo o jogo, eu falei, pô, talvez o Kaique encaixaria mais no lateral esquerdo no lugar do Marlon, o Kaique avança mais, ele dá esse suporte mais para o ataque, o Cruzeiro teve muita chance ali pelo lado esquerdo, acabou não aproveitando, e toda hora que colocava a bola no Wesley, infelizmente, a jogada do Cruzeiro morria. Em relação à escalação inicial, ontem eu dei aqui o meu palpite, eu errei apenas no Richard, né, eu coloquei que o Felipe Machado iria iniciar o jogo, ele iniciou com o Richard, e, porém, ele fez essa substituição no segundo tempo, e aí, entra meu terceiro tópico nessa análise, na hora da substituição, na hora que o Pepa precisou utilizar o banco do Cruzeiro, a coisa desandou. Ele fez as cinco mudanças, ele tirou o William, lateral direito, estava muito bem no jogo, apoiando bastante, também estava tendo uma recomposição defensiva muito boa, porém o William sentiu um incômodo na perna, acabou sendo substituído aí pelo Igor Formiga, e aí começou o abismo, né. O Igor Formiga, infelizmente, na minha opinião, é muito fraco, tecnicamente, é um jogador muito abaixo, muito limitado. O Richard, no meio-campo, ele tirou o Richard e o Ramiro, e colocou o Felipe Machado e o Alisson, também os dois não entraram bem, não entraram rendendo, e no ataque, as principais mudanças aí, e que eu não entendi. O Wesley foi sacado e entrou o Rafael Bilu, e o Bruno Rodrigues saiu para a entrada do Stênio. Para mim, os dois, o Stênio e o Bilu, tirando aquele jogo, esses jogos, né, contra o Bragantino, contra o Juventude, jogo treino, o Bilu até chegou a fazer gol contra o Juventude aí, porém, é muito abaixo. É um jogador também, assim como o Igor Formiga, para mim, tem um abismo muito grande entre ele e o Wesley, mesmo o Wesley jogando mal, o Wesley precisa dessa sequência, porque ele foi contratado para ser o melhor jogador desse time do Cruzeiro, então ele precisa render, ele precisa aproveitar essas oportunidades que ele está tendo. E o Pepa não aproveitar o Nicão e o Daniel Júnior para colocar Stênio e Rafael Bilu, é uma coisa que a gente não entende. O Pesolano precisa, e aí não entende no sentido, assim, não criticando as alterações do Pepa, mas precisando ver o que acontece com esses dois jogadores, porque o Pesolano, ele não utilizava os dois, a gente questionava o porquê e tal. Raramente utilizava o Ramiro também. Raramente utilizava o Ramiro, o Ramiro ontem jogou bem, fez uma partida muito sólida. E assim, não utilizar os dois, para mim, é um erro, entendeu? Mesmo o Wesley jogando mal, o Bruno Rodrigo jogando mal, se vai fazer substituição, precisa entrar Daniel Júnior e precisa entrar Nicão. Ou então vem na imprensa e comunica, os dois estão abaixo tecnicamente, não estão rendendo nos treinos. Ou o Rafael Bilu e o Stênio estão sendo aí os famosos leões de treino, né? Porque, assim, depois que o Cruzeiro fez as alterações, não rendeu, o Náutico começou a pressionar aí as alterações do técnico do Náutico, o Cavalcante, que estava muito pressionado. Ele tirou o Jael, que era o comando do ataque ali, o Jael, exatamente, o Jael, o Cruel, aquele famoso, né? Ele muito pesado, muito fora de forma. Na época que ele estava no auge da carreira, já não era grande coisa. Já pesava sério. Já pesava muito. Ontem, então, matava o ataque do Náutico. As alterações do Náutico deu mais leveza para o time. O Gabriel Santiago acabou vindo do banco e fazendo o gol de cabeça. E aí é outro problema que o Pepa precisa resolver. Se o time do Cruzeiro, eu acho que isso é um consenso entre a gente aqui e entre a torcida do Cruzeiro. É um time limitado, tecnicamente, para esse ano. É um time que vai passar perto na Série A, na minha opinião. A zaga do Cruzeiro, ela se destaca nesse sentido. Os dois zagueiros, apesar de ter jogado bem aí, tanto o Castanho, que estreou ontem também com a camisa do Cruzeiro, fez uma boa partida, o Oliveira também. Só que o Cruzeiro não pode tomar um gol de cabeça como tomou de um jogador que não tem nem 1,70m de altura e por erro de posicionamento técnico da defesa. Isso daí é erro de posicionamento, é erro de tomada de decisão. Então, esse é um posicionamento defensivo. Eu acredito que é a primeira coisa que o Pepa precisa resolver para essa sequência, porque agora começa o Campeonato Brasileiro. Domingo já tem jogo contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. O Corinthians pressionado, que veio de derrota também na Copa do Brasil. Perdeu para o Remo aí. Então, assim, foi bom, por um lado, porque o time mostrou a evolução. O Pepa mostrou que deu uma organizada na casa, acalmou a poeira, baixou a poeira e aglutinou esses jogadores. O Matheus Vital, ele recuperou o Matheus Vital. O Matheus Vital fez uma partidaça ontem, para mim, o melhor jogador em campo. Para mim, o melhor jogador do elenco atual. Do elenco. E, assim, o melhor jogador do Cruzeiro, para mim, o melhor jogador do jogo, foi o Wagner, o goleiro do Náutico, fez excelentes defesas. Rafael Cabral também, com as substituições, o Náutico cresceu. O Náutico teve duas chances ali. O Rafael Cabral fez duas ótimas defesas também. Então, é importante ele recuperar esses jogadores. A gente vê que ele recuperou um pouco da zaga. O Oliveira jogou bem, o William jogou bem. O Ramiro, o Matheus Vital. E precisa mesmo ajustar esse posicionamento defensivo, para depois pensar no ataque, para depois pensar em evoluir esse time na parte ofensiva. Ele precisa arrumar essa casinha aí, porque agora são adversários complicados, são adversários de Série A. E não vai ser o Náutico com um adversário de Série C, né, pessoal?